Eu acho que todos nós somos culpados, porque nós defensores temos as oportunidades, às vezes que temos alguma falta a favor, algum escanteio, e eu infelizmente no jogo contra o Caxias tive algumas oportunidades e não consegui concluir em gol, então acho que todos nós somos responsáveis pelo Botafogo não conquistar a vitória, acho que cabe a nós a mudarmos isso sábado. Mirita, boa tarde, vocês estavam bastante confiantes antes do início do campeonato, e hoje a gente vê que, pelos resultados, não diria que vocês achavam que ia ser fácil, mas a classificação parecia algo encaminhado, digamos assim, vocês tinham muita confiança de que ia classificar. Hoje, passadas quatro rodadas, três do Botafogo e quatro da competição, vocês continuam ainda confiantes, achando que o Botafogo vai classificar e vai depender dos quatro jogos para subir, ou como é que está a confiança de vocês? Porque hoje a torcida já também não está mais confiante, como estava antes do campeonato. Não, eu acho que o torcedor tem motivos para poder estar sim, pelos três jogos que nós tivemos, mas nós jogadores e comissão técnica de diretoria estamos confiantes demais, nós não podemos um duvidar do outro aqui, nós temos que ter a confiança, olhar para o lado e saber que o companheiro vai nos dar o respaldo necessário, e a confiança a gente não pode perder em nenhum momento, eu acho que enquanto houver oportunidade, nós temos que brigar por essa vaga, porque ainda não tem nenhuma equipe classificada, e nós estamos na briga, sem dúvida nenhuma. Você já imagina como vai ser a reação da torcida aqui no sábado, né? Existe essa conversa entre vocês, de vocês tentarem se entregar um pouco mais, talvez, de repente mostrar que estão afim, enfim, não sei, o que é conversado entre vocês para que a torcida jogue junto com vocês. Eu acho que o que falta são as vitórias, para a torcida estar junto com nós é as vitórias, eles estevem presente nos três jogos que nós tivemos, sempre nos apoiaram, em Caxias foi um jogo que eles apoiaram do início ao fim, em nenhum momento um estádio vazio, com poucos torcedores, eles estavam lá em nenhum momento eu ouvi críticas durante a partida, mesmo porque quando eu estou jogando eu fico surdo nessas horas, procuro só me concentrar na partida, mas eu acho que a torcida tem o total direito, mas sábado nós temos a confiança, como eu volto a frisar, que as vitórias trarão bons fluidos para cá, e eu acho que se Deus quiser e for da vontade dele permitir, nós fizermos a nossa parte, obviamente, nós temos tudo para sábado concretizar e dar um final de semana para eles com alegria. Milita, o discurso dos jogadores da semana passada é pensar em um jogo de cada vez, até fogou na rodada a gente perguntava, vai secar o adversário, vai secar o craque, vai secar o gama, a maioria dos jogadores que vieram aqui falaram assim, não, a gente está pensando apenas no Botafogo. Essa decisão de pensar passo por passo e deixar os adversários de lá, foi uma parte de vocês, jogadores, em comissão técnica, ou isso foi coincidência dos jogadores nesses discursos? Eu acho que nós temos que procurar fazer a nossa parte, porque se nós não fizermos a nossa parte, nada adianta as outras equipes nos favorecerem. Acho que nós temos que pensar somente nós mesmos, isso é uma coisa que acho que individualmente, coletivamente uniu os pensamentos, tanto que o pensamento do grupo é, e sempre foi, e sempre vai ser a classificação, o time subir, mas sabemos que temos que dar início nisso sábado. Temos a primeira vitória para as coisas poderem favorecer, as coisas fluir com um ambiente melhor, nosso ambiente é excelente de trabalho, então vocês estão presentes todos os dias, ou seja, a gente em nenhum momento deixa de treinar, deixa de estar extrovertido, brincando, porque nós sabemos da nossa responsabilidade, mas só que não podemos em nenhum momento ficar tenso, angustiado, preocupado, preocupado sim, mas só que sabendo da responsabilidade que vamos enfrentar. Eu acho que com todo o respeito ao Vila Nova, mas na competição ainda não somou pontos, né, Merita, essa campanha irregular do time mineiro aumenta também a responsabilidade do Botafogo em buscar essa primeira vitória, tanto aqui em Ribeirão quanto lá em Nova Lima? Se você parar para analisar o time do Vila Nova, foram dois jogos que eles fizeram, dois jogos sérios ganhando de 2x0 e tomaram a virada de 3x2. Então, com a equipe fazer dois gols, saindo ganhando, você vê que tem uma qualidade. Hoje em dia não existe mais adversário bobo, hoje em dia todo mundo sabe jogar dentro, fora de casa, cabe a nós termos a melhor leitura dentro de campo para poder conquistar esses três pontos que nos interessam e precisamos, né? Como é que está sendo o comportamento do Veiga nesses dias, o Merito? Ele está cobrando mais ou ele está mais no sentido de motivacional, de tentar unir vocês, de tentar mostrar que é possível? Enfim, como é que está essa conversa entre vocês e o treinador? O professor, ele tem todo o direito de cobrar mesmo, porque ele está na função de nos incentivar, nos cobrar, nos elogiar. Então, ele está fazendo isso da melhor forma possível, procurando sempre que possível corrigir, sempre que possível passar confiança. E ele tem sido um fundamental para nós, porque tudo que ele vem falando, vem passado, tem acontecido. Só que ele dentro de campo não faz nada, quem faz somos nós jogadores. Então, ao meu ver, o maior responsável disso somos nós jogadores. O que é que está acontecendo?